Se é sucesso, nós tocamos! No momento a sós com ele, sentir a sua mão Meditar na sua palavra, lhe render adoração Ele recebe o que sai do coração Como o incenso suave, vai na sua direção Enquanto eu me calar, ele é quem fala Bem atento ao que ele tem pra me dizer Vou guardar cada promessa no meu coração Vou contar a bênção que eu vou receber Vai ser sua vitória Não vou mentir sair, nem vou sair do meu lugar Por isso estou aqui buscando a presença de Deus E a promessa em minha vida vai concretizar Vai ser sua vitória Quem estiver comigo também vai participar Enquanto eu estiver ouvindo a voz do Senhor As bênçãos numerosas Sobre mim eu vou interromar Eu creio, eu creio Sobre mim eu vou interromar Eu creio, eu creio Enquanto eu me calar, ele é quem fala Bem atento ao que ele tem pra me dizer Vou guardar cada promessa no meu coração Vou contar a bênção que eu vou receber Vai ser sua vitória Não vou me distrair nem vou sair do meu lugar Por isso estou aqui buscando a presença de Deus E a promessa em minha vida vai concretizar Vai ser sua vitória Quem estiver comigo também vai participar Enquanto estiver ouvindo a voz do Senhor As bênçãos numerosas sobre mim vai derramar Vai ser sua vitória Não vou me distrair nem vou sair do meu lugar Por isso estou aqui buscando a presença de Deus E a promessa em minha vida vai concretizar Vai ser sua vitória Quem estiver comigo também vai participar Enquanto estiver ouvindo a voz do Senhor As bênçãos numerosas sobre mim vai derramar Eu creio Eu creio Sobre mim vai derramar Eu creio Eu creio Sobre Ti vai derramar Eu creio Sobre mim vai derramar Eu creio Eu creio Sobre mim vai derramar